A seguir, Jornal das Seis. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das Seis. A crise econômica que o Brasil atravessa intensificou o freio do setor imobiliário. O mercado que foi desacelerando após viver uma época dourada, entre 2009 e 2012. A queda nos preços dos imóveis, o enfraquecimento das vendas e a falta de novas promoções obscureceram o setor em 2015. Um ano marcado pelo esfriamento da economia e uma aguda crise política. A contração do crédito, a alta da inflação e o aumento do desemprego migraram a confiança dos consumidores e aumentaram a pressão sobre um setor que começou a perder forças no final de 2012. Em ambos os casos, nós temos aquele momento que passou, agora temos um momento de antes daquele momento, volta. Então, ele é cíclico, é de crise, sim, vamos dizer assim, consequências que levam à crise. E nós temos aí diversos fatores que têm trabalhado nesse nosso mercado, tanto de aluguel quanto de venda, compra e venda, onde a gente observa, em alguns lugares os valores sobem, em alguns lugares eles ficam iguais e em outros eles baixam. Aquele aluguel que estava muito alto, que ele vinha em uma crescente, porque tinha muito dinheiro, não é? Essa questão de 2009, 2012, comecinho, 2013, aí, é onde ainda tinha bastante dinheiro, onde estava circulando muito dinheiro, tinha dinheiro, financiamento, financiamento, financiamento. E aí isso gera, e a medida correta do governo é fazer gerar tudo isso. gera uma série de fatores, né? E agora isso senta de novo, volta para o normal, continua acontecendo. Continua acontecendo os aluguéis, continua acontecendo compra e venda, continua acontecendo isso só de uma maneira reduzida. E aí as pessoas estranham, né? Porque caiu, caiu, caiu. Caiu, realmente caiu, né? Mas continua acontecendo, não naquela velocidade, mas eu diria assim, voltamos para o normal. O presidente da Associação das Empresas Imobiliárias e Corretores de Imóveis de Juí salienta que os imóveis localizados próximos ao HCI e Fideni são os mais procurados. Vamos separar, então, entre residencial e comercial. O residencial perto da universidade praticamente fechou todos, né? Isso é assim, todos os anos. Começa janeiro, pá, o que estava aberto é preenchido, né? Tudo aquilo que foi construído lá, pessoas que ampliaram, pessoas que construíram, pessoas que fizeram kitnet, isso tudo praticamente está tudo ocupado já por estudantes. Isso fechou. No restante da cidade ou residencial, normal. Segue contrato, reajusta, lugares bons, prédios bons, tranquilo. No momento que vagar e não conseguir alugar, o proprietário tem baixado o valor. Não todos, mas alguns têm baixado o valor do aluguel. Residencial. No comercial é diferente. No comercial acontece que algumas empresas, dependendo do local também, elas não se deslocam e pagam esse aluguel e até a sua correção. Ou negociam com o proprietário. E em alguns casos eles vão para um lugar mais barato. Apertou, você tem que cortar. Caiu o movimento, caiu a receita, você vai ter que cortar alguma coisa. De repente, você acha um outro lugar que você pode ir com a sua empresa sem afetar nada. Eles vão para lá. Eles saem desse aluguel e vão para o Mar Barato. A área do HCI continua bombando. Essa aí você abre e vai vender. Essa é um, eu diria assim, uma área no entorno do HCI, ela faz isso. Isso vai acontecer também lá no Hospital da Unimédia. Também vai acontecer lá. Essa região aí, se fizer, vende. Não tem. Essa é uma tranquilidade. Outros lugares não funciona assim. Tem prédios aí, a gente tem assistido, tem visto, tem andado, tem visitado. Obras indo mais devagar. Normal, eu acho que está correto. A construtora, o profissional lá, o proprietário, o arquiteto, o engenheiro, tem que estar antenado para isso, atento para isso. O risco que se tem é que, tendencialmente, o enxugamento acontece e aí acontece a mão de obra, acaba se perdendo e o desemprego aumenta. Apesar dos impedimentos para os consumidores internos, o Brasil apresenta grandes oportunidades para os investidores estrangeiros devido à forte desvalorização do real, que caiu 48,3% frente ao dólar em 2015. Vamos dizer assim, mas você deve estar preparado para isso. As pessoas, normalmente, não se preparam para comprar um imóvel. Alguns, assim, isso é uma minoria. Fazendo poupança, fazendo investimento, guardando seu dinheiro, de uma ou de outra forma. Não importa a forma que guardem, ou que apliquem, ou seja lá o que fazem com o seu dinheiro, para poder ofender um negócio. Hoje, o financiamento, financiamento hoje está uma dificuldade. Financiamento aí, as pessoas têm enchiado bastante. Nós já tivemos casos, assim, de financiar um imóvel em 10 dias. Récord isso, não é? Caixa Econômica Federal. Assim, ó. Mas também já levou meio ano. Também Caixa Econômica Federal. E eu falo na Caixa porque é a que mais tem. Até porque é questão de governo. Mas tem, todos os outros bancos têm aí, na faixa de uns 90, 120, até 150 dias para você conseguir um. E é importante que as pessoas se preparem, porque vai ter, vai ter de novo um outro momento desses? Vai, vai ter. Ele é cíclico. Então, de repente, chega e também sempre tem gente casando, sempre tem gente de morar junto. De repente, esse morar junto também é estranho, porque muitas vezes está cada um em um apartamento, vamos morar junto, vamos, pum, vaga um. Entende? É uma série de fatores nessa situação. Aí, dois alugar, vamos comprar um. Então, perdeu dois aluguel, mas ganhou uma venda. Então, é uma aquisição, uma construção, ou compra um terreno e constrói, que é o que continua acontecendo bastante. É a questão dos terrenos. Então, frente a toda essa alteração, e Juiz começou a trabalhar, os empresários começaram a trabalhar em loteamentos. Loteamentos. Nós trabalhamos com dois, três loteamentos, com dois condomínios fechados. E vamos continuar fazendo esse trabalho. A hora que estiver andando, vamos dizer assim, apapelado e ok da prefeitura, isso será comercializado. Ao comparar o preço de locação com o preço de venda, os imóveis, é possível ter uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por locar seu imóvel. Essa medida é importante para avaliar se o mercado imobiliário está mais ou menos atrativo em relação a outras opções de investimento. Em fevereiro de 2016, o retorno médio anualizado com aluguel foi de 4,6%. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou nota nesta segunda-feira após reunião da diretoria da entidade para manifestar repúdio às graves declarações do novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão. O Ministério da Justiça divulgou nota hoje afirmando que o diretor Leandro Daiello continua gozando de plena confiança por parte do ministro e não há nenhuma decisão sobre sua substituição. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo no último sábado, ele afirmou Cheirou vazamento de investigação por um agente nosso A equipe será trocada Toda Não preciso ter prova A Polícia Federal está sob nossa supervisão O ministro disse ainda que os policiais têm que dar motivos para ser punidos Têm de ultrapassar a linha vermelha Terem comportamento que não seja profissional A resposta dos delegados da Polícia Federal foi imediata Por meio de nota, a associação manifestou total repúdio às graves declarações feitas recentemente pelo ministro da Justiça no sentido de que afastará sem provas delegados e policiais de investigações criminais Ainda segundo a associação dos delegados as manifestações públicas recentes demonstram que a população brasileira não deseja uma Polícia Federal controlada pelo governo e sim uma Polícia Federal de Estado firme e atuante contra a corrupção e o crime organizado A discussão foi parar no judiciário O PPS entrou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça O partido pede que qualquer mudança na equipe da Polícia Federal seja feita somente após a instauração de um processo administrativo disciplinar O PPS argumenta que qualquer alteração demonstra uma clara tentativa de sufocar a Lava Jato E para quem está à procura de presentes para a Páscoa a Praça da República é sede de mais uma tradicional Feira de Páscoa Apesar dos primeiros dias serem marcados pelo mau tempo a expectativa é de que a feira receba um grande público até o fim da semana Os produtos que são comercializados durante a feira são desde coelho em vários materiais casquinhas, recheadas, panos de prato de Páscoa além de produtos que podem ser usados para presentear alguém nessa época Ao todo devem participar durante toda a feira mais de 50 artesãos das duas associações A feira de Páscoa segue até quinta-feira em caso de sol Na sexta-feira não haverá e no sábado se não chover a feira ocorre o dia todo Uma previsão de safra recorde para o soja marcou o início da colheita oficial do grão no estado O evento aconteceu em Tupanciretã município que tem a maior área de plantio do grão no Rio Grande do Sul com 142 mil hectares da oleaginosa Durante a cerimônia a comemoração da expectativa de uma safra recorde no estado com mais de 16 milhões de toneladas colhidas o que deve render em torno de 20 bilhões de reais para a economia estadual E é nesse ponto que as autoridades presentes destacam a importância da soja Deputados, secretários de estado e o governador afirmaram que com ações positivas na agricultura é possível reverter o quadro de recessão gaúcho Esse é o Rio Grande que dá certo É o Rio Grande da soja, por exemplo Nós temos produção Nós temos produtividade Nós temos gestão E sobretudo sabemos que há muito por fazer Especialmente na área pública Eu não considero que organizar a casa fazer o equilíbrio financeiro do estado do Rio Grande do Sul seja uma coisa negativa Por isso que a população está compreendendo está tendo consciência das dificuldades financeiras do Rio Grande do Sul Porque eu considero que arrumar a casa fazer o equilíbrio financeiro não gastar o que não se tem é uma coisa positiva Porque para o futuro vai sobrar dinheiro para fazer infraestrutura vai ter dinheiro para cuidar da segurança vai ter dinheiro para cuidar da educação vai ter dinheiro para cuidar da saúde que é tão importante para a vida das nossas famílias O governador tem o nosso apoio A gente sabia a condição que ele ia pegar o estado E também ele fez Ele editou o decreto 52431 o decreto sobre o bioma pampa que foi o maior apoio que um governador pode dar para um produtor rural No caso do Rio Grande do Sul que tem um bioma matatante e um bioma pampa E esse bioma pampa ele mudou do que ele era Ele mudou para a produção de soja e para a produção pecuária Então teve que ser consolidado isso O governador fez isso Então ele teve esse gesto que o povo, o produtor, a sociedade não entendeu ainda a grandeza desse gesto do governador E nós sabemos isso Já tem uma liminar lá concedida para derrubar essa consolidação da agropecuária no bioma pampa Se isso acontecer vai ser um desastre para o Rio Grande do Sul E vai abrir a jurisprudência para que no Supremo Tribunal que tem quatro adins contra o Código Florestal que foi aprovado lá em Brasília E se nós não derrubar as adins e se nós não derrubar a liminar aqui o Brasil vai sofrer um retrocesso porque é possível até que se revogue o Código Florestal Isso vai ser um desastre E aí essa possibilidade de evitar isso vai ser graças à atitude do governador aqui com o decreto que ele fez a favor do bioma pampa Então nós devemos a ele esse reconhecimento público A presidente da Assembleia Legislativa deputada Silvana Kovat destacou que o parlamento é parceiro dos produtores e que é assim que a economia pode voltar a crescer Nós que vivenciamos no dia a dia e soubemos da realidade do nosso estado aqui no nosso trabalho na Assembleia Legislativa e também fora do trabalho parlamentar visitando os municípios acompanhando as pessoas acompanhando os problemas que enfrentamos no nosso estado Esta safra vai ser um ponto muito importante porque é aí que vai gerar o mais movimentar também mais a renda o lucro e o agronegócio é o que está salvando o nosso estado ainda e mais do que nunca a produtividade Então eu diria que mais um motivo para que a gente possa ter uma esperança e poder também ajudar melhor o nosso produtor com os debates com os projetos com o nosso diálogo aqui na Assembleia Legislativa E na política seguem as manifestações investigações e as dúvidas do futuro do nosso país Ao que tudo indica um possível impeachment da presidente está cada vez mais próximo Lula, ministro É uma situação complexa juridicamente porque ela toma a forma de uma nomeação clássica ou seja, uma nomeação que é uma prerrogativa da presidência da república mas ela também ao mesmo tempo adquire também a dimensão segundo os grampos estabelecidos e mesmo uma análise política de uma finalidade muito específica de proteger Lula Então é uma nomeação de, eu diria assim que tem uma dimensão complexa de um ato que toma a forma aparentemente de um ato legal mas cuja finalidade ela desvia daquilo que poderíamos chamar de uma defesa do bem público Obviamente que nesse caso os tribunais teriam que interpretar se há ou não essa segunda dimensão e se existir essa segunda dimensão se esse ato jurídico é válido ou não A impressão que eu tenho por tudo que circulou nos meios de comunicação que este ato tende a ser declarado de fato nulo porque há um desvio de finalidade que não é tanto a produção do bem comum da sociedade e muito mais a questão da proteção de uma pessoa extremamente importante sem travesse mérito mas que tem uma finalidade muito específica Isso deve ser solucionado apenas pelos tribunais superiores notadamente pelo Supremo Tribunal Federal É um tema de bastante complexidade Divulgação da escuta Da mesma forma dá para dizer olhando pelo juiz de origem que a autorização ela cobre a possibilidade de realização da escuta Ela tem uma pequena diferença entre o momento da última gravação não em termos de horário mas ela é uma gravação feita de maneira judicial ou seja com autorização judicial Então não cabe se dizer que não foi feita uma gravação com autorização judicial Acho que isto é bastante pacífico nesse momento que há um juízo regular desta questão Bom essa gravação feita ela poderia ou não ser divulgada Na lógica da administração pública todos os atos são públicos Então nesse sentido me parece também que haveria a possibilidade jurídica de fazer divulgação A questão é o momento feito o horário feito foi adequado ou não esse é um debate muito mais político do que jurídico mas parece me parece claro isso que do ponto de vista do direito o juiz que autorizou a interceptação das comunicações o fez dentro de uma regularidade do exercício da jurisdição Atuação Sérgio Moro Olha sempre se diz que o juiz tradicionalmente no direito deve esperar sempre ser demandado para agir Isso é um debate que no direito é muito forte até os anos 80 e que muda a partir daí em que o juiz passa a ser não mais visto como terceiro neutro ausente do processo mas também como alguém que participa da LIDE Então nesse sentido obviamente que o juiz como o Sérgio Moro ele está imbuído dessa segunda visão do direito ou seja de que o juiz também pode agir na persecução penal a partir de suas convicções para produção de prova e para também eu diria assim produção e esclarecimento da verdade Então na verdade quando se discute isso está se discutindo dois modelos de justiça um muito mais tradicional em que o juiz deve ser um terceiro totalmente ausente e isento de qualquer ação por iniciativa própria e uma segunda visão mais contemporânea de que o juiz pode efetivamente atuar dentro do processo em ambas as situações há vantagens e há desvantagens obviamente que numa situação em que o juiz é mais isento quem tem mais poder tem mais vantagem quando o juiz é mais atuante e se busca de fato a verdade ele pode criar um novo equilíbrio dentro do processo então eu diria que são duas visões diferentes do direito em debate além disso no modelo anterior de justiça é muito forte a discussão sobre a validade ou seja as formas os procedimentos no modelo adotado por Sérgio Moro é muito mais importante a eficácia são dois modelos de justiça e de direito que estão em questão e estão de uma certa maneira permitindo esse debate que a sociedade brasileira tem feito nos últimos anos possível impeachment certo eu acho que na verdade a complexidade da situação no governo atual mudou de patamar é um momento mais complexo mais próximo do impeachment seja por questões formais como por exemplo a instalação da comissão junto à câmara dos deputados seja também pelo movimento que o próprio PMDB faz do ponto de vista de estabelecer um prazo para decidir sobre a sua permanência no governo seja porque também partidos menores começam a se posicionar de maneira contrária do governo então é uma situação mais complexa e mais próxima do impeachment além disso começa a haver uma vamos dizer assim uma maior simbiose entre o governo Dilma e seu ex-grande líder o governo Lula neste sentido é producível dizer que o que atinge Dilma começa a atingir Lula e o PT e também o que atinge Lula e o PT começa a atingir Dilma então todo esse cenário ele fica muito mais favorável a algo mais grave que possa surgir da operação Lava Jato em termos de fazer um caminhamento mais significativo do impeachment o cenário nesse sentido para o governo parece que ele se estreita um pouco mais porque os prazos agora começam a acontecer nós estamos falando de dez sessões da Câmara Federal uma já tendo ocorrido então uma ou duas semanas os prazos estão se esgotando e obviamente não haverá tempo do ponto de vista econômico para uma recuperação parece mais evidente do governo mas é um processo sempre aberto havendo de fato caminharmos de fato para o impeachment a regra é clara nesse sentido de que assume o vice-presidente da república qual a hipótese que talvez não poderia assumir o presidente apenas se o superior tribunal eleitoral de fato julgasse que houve na campanha alguma irregularidade e ambos fossem cassados seja o presidente a presidenta e o vice-presidente mas neste caso como a gente está falando de impeachment ele é um ato jurídico político diretamente vinculado àquela pessoa universalização da lei não primeira questão fim da democracia em hipótese nenhuma acho que nós estamos vivendo de fato o fortalecimento da democracia claro que é um processo lento é claro que é um processo complexo no fundo quando as instituições funcionam regularmente quando nós podemos ver grandes empreiteiros do Brasil sendo apontados como sendo responsáveis por algum nível de corrupção sendo condenados nesse sentido quando grandes políticos também começam a ser envolvidos o que na verdade nós temos é uma certa universalização da lei então já não é mais aquela situação em que para alguns vale o rigor da lei para outros vale o benefício da lei então todos estão na mesma situação perante a lei bom além dos políticos nesse momento sendo citados poderiam outros políticos também passar por um processo de eu diria assim de apuração de suas condutas e de produção de resultados eu não tenho dúvida sobre isso vejam por exemplo outra política envolvida que é Eduardo Cunha ele está envolvido no mesmo processo na verdade apenas a discussão que está sendo estabelecida com Eduardo Cunha é junto ao Supremo Tribunal Federal porque ele tem fórum privilegiado em decorrência de ser deputado no caso de Lula ele não tem isso porque o ex-presidente da república não tem fórum privilegiado contudo se ele fosse o presidente de exercício obviamente também seria discutido nesse nível ou seja no nível do superior do Supremo Tribunal Federal então na verdade são as situações que vão caminhando em conjunto bom mais outras pessoas foram citadas nesse processo tem culpa já apurada tem um procedimento estabelecido a grande maioria não mas isso não significa que eles também não serão punidos ser comprovada irregularidades o que talvez tenha sido avançado mais rapidamente agora é porque de fato a sequência do processo estabelecido levou a se concentrar nesse momento um conjunto de pessoas que operavam o sistema de corrupção bom isso significa que essa apuração chegará a outras pessoas me parece que sem dúvida isso também vai acontecer a outra pessoa que a gente vai ter que a gente vai ter que a gente vai ter